Vamos começar, então, o K-Pop Challenge aqui no NMX Stream. O primeiro grupo a se apresentar é... Flow War, dançando Savage, do SPA. Uma salva de palmas! CREDIçãoanda! Uma salva de palmas! Wow!!! And we go mission to Dr homicide I'm a killer, wanna-galler Luxemont O Safe andante Não te preocupa em você não, não te preocupa Você tem que ficar me A história do que não, mas eu o dela do mal Não é todo mundo, mas me lembrou Imagina que eu não tinha lá Eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar uma coisa Não vou te dar uma coisa Você tem um aprendizado, ela tem um bom E eu vou cá, eu vou te dar um nada E eu vou te dar um cheio Eu não vou te dar um mal Eu vou te dar uma coisa I'm a savage I'm a showering sirакти Nailed it our cymbial now I'm a savage E aí O que é isso? A vilagem experiência A réponse é a tela do YouTube OUH Eu é heute um homogeneous Bram até o fim de você Está melhor Ui, Ui, Ui Ui Não dá para você Me pra dar uma presa Ui, Ui 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 Guido Lá Foda Ui Now I'm savage Give me, give me now, give me, give me now Just know what I'm pulling me into a microwave Give me, give me now, give me, give me now My eyes, you know what I'm talking about You're just savage It's making it much more than I do You're a triple point, so I know this, we love you I make you worry, I might see you in touch Most of my life, I'll never do you give it up I know, I'll never do you I'll never do you It's your killer It's the same way, give me, give me, give me, give me, give me, give me now Like the sound Savage 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 Yeah Give me, give me now, give me, give me, give me, now As if you're in touch, give me, give me, give me, now Give me, give me, give me, now Give me, give me, now Give me, you're a triple point, so Give me, give me, give me now I see, I'm young, we love you I'm just savage Uma salva de palmas, pelo amor! Entenderam? Esse é o horário que vocês poderiam sair, entrar aqui na parte de baixo, tá? Fechou? Vamos lá então para a nossa próxima apresentação. Dançando o Cycle do Red Velvet. Vamos! 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 O Cycle! Vamos! 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 Succer! Vamos! Vamos! Mas! No! No! rendezvous! ! O que é isso? Seu prazer! Seu prazer! A CIDADE NO BRASIL Awww A voce não sai todo Aplausos Podemos seguir então? Foi! Gente, não pode ficar perto da porta de saída Que a gente precisa manter as saídas Descogestionadas Então, ali onde está a faixa Fiquem com os lados de dentro, por favor Vamos seguir então para a próxima apresentação Eu chamo ao palco Seju Dançando Focalzão no Mido Just Do Uma salva de palmas! Faitinho! Aplausos 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 O que você quer? Nunca só me Nunca só me Nunca só me Nunca só me NãoCa só me Se esquece Nunca só me Nunca só me Eu já sou me Cígui só De lugar a minha Nunca só me Nunca só me Nunca só me Nunca só me Não sorrisse mais, eu não tomei no banheiro Just let me love you, let me love you Não sorrisse mais, eu não tomei no banheiro Just let me love you, let me love you Sua saúde, vamos pra sedu, dançando focozomi Foco, focozomi A resposta do pessoal São de novo Podemos começar com a próxima apresentação? Vai logo, Filipe Vai logo Quem quiser sentar no chão, que tem espaço aqui, tá, gente? Oi Gente, quem tá aqui sentado, vem chegando mais pra minha direita aqui, por favor Quem tá sentado aqui, pra dar espaço pra quem quiser chegar e sentar Sentar do lado de lá Então, pode dar uma chegada aqui pra minha direita Pra esquerda de vocês Vai nos ajudar bastante Muito obrigado Dá umas pundadinhas, umas pundadinhas pro lado Tá muito pra ti Muito bem, muito bem Lembrando novamente, não sair ou chegar aqui na parte da frente Porque temos uma câmera, foi o número das apresentações, ok? Ah, ali atrás o dia já não tá ali Fazendo o doizinho ali É, tem mais espaço pra sentar Quem quiser sentar ali, pode ir pra ali Duas pessoas Duas pessoas aqui na frente Vamos para a nossa próxima apresentação, então Dançando Irene e Sookie, Monstro da Aranjo, ao palco B.A.D. Uma salva de palmas Para a nossaarkan E no alvo de palmas A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Recadinho, gente, recadinho Rafaela, Rafaela Aluna da escola Paulo Freire Rafaela Sua escola espera no acesso 3 Acesso 3 Para a saída, por favor, Rafaela Da escola Paulo Freire Seu professor está aguardando No acesso 3 Vamos lá então, gente Vamos seguir direto para a nossa próxima Apresentação Eu te chamo ao palco Cherry Plossom, dançando Dance the Night Away Do Twice Vocês, 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 vocês Vocês, vocês, vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Oh my god is a really bad boy It's a really, 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 really bad boy Oh my god is a really bad boy Is a really bad boy Just getting on my head I'm just gonna love you E aí O que é isso? O que é isso? Eu vou nunca mais no Brasil para o Brasil Óh! 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 Angel Boats is dancing to really bad boy Lembrando que ainda teremos todas as apresentações Mas o Bruno Lins ao final do evento Então, depois das apresentações, o Bruno Lins Próxima apresentação, então Aqui, dançando Blue All Do Team All of the Weather E o Marquinhos eे! E a ee E a ee E a ee E a ee Aplausos 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 Imagination Aplausos Imagination Aplausos Imagination Aplausos 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 O que é isso? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem precisa sair aqui, quem quiser entrar, só vai ao menos. Lembrando, durante as apresentações, não levantem, por favor, só ao final das apresentações. Vamos então para a nossa próxima apresentação. Dançando Love Dive, do Ivy. Dive! Somas joias. Papai Smurfy! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok! E o que, é isso, , porque eu não tenho nada, que eu não tenho nada, eu não tenho nada, não tenho nada que você pode aquilo agora!! Mas até que eu não tenho nada, mas é difícil ele te dará這些 coisas. ligados um eom yair Um beijo do seu Smoke Um beijo do seu carro Um beijo do seu Mohammad Um beijo do seu que 1 keep Uo marro comoiiiiiro Um beijo do meu amigo Oh beijo do meu amigo Tchau, tchau. 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 Se você é aluno da escola, por favor, vá em direção ao credenciamento que os professores estão aguardando vocês. Aproveitar que tá todo mundo aí pra fazer o meu merchanzinho básico aqui. Semana que vem, dia 22, pra quem tem mais de 18 anos, rola a minha festa de KFOP. Dia 22, então, rola uma festa chamada Black Cherry Party. Black Cherry Party, quem quiser mais informações é só nos seguir no Instagram. Instagram é Black Cherry Party, lá tem o linkzinho dos ingressos e etc. Vai ser uma festa de Halloween, a fantasia, ok? Então estão todos convidados, vamos para a nossa próxima apresentação. Agora não pode mais levantar nem entrar aqui, tá bom, gente? Eu chamo ao palco para dançar. Bombom chocolate, é meu amor. fait 4, 5, 12 os que você também tá com o papão. Fim X! 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 Olha a voz Ah 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Get Kido� Crying 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 EjEN CUTOCHE Love You Love You Love You Ero Dormathe Love Mecinde queę Mecde que empor Mecde que empor Mecde que empor Mecde que empor CMusic Só que você pegou Eu não me cator Número de seu I do que eu I do que eu I do que eu I do que eu Eu tenho que eu Eu te vejo Eu te vejo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só aquela quária Muito amado, menos de um ao lado E agora, o amor de um passo Eu sou como eu, eu sou como sim Eu me sugeri essa vida Eu já, eu sou sou Estão amado Eu salvou a minha vida Só que eu não vou Eu sei se eu não é Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou E aí Amém? Esse foi o BHC! 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 Tá tudo certo atrás, gente? Vamos seguir com as apresentações. Lembrando que a partir de agora não pode passar ninguém aqui na frente. Nosso próximo grupo é Fyper dançando Pink Peral do Blackpink! Meus olhos olhos! Aplausos! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.